Fala pessoal, um abraço para vocês do podcast, muito obrigado pela oportunidade. O Dentinho é um jogador que já chega com elogios da torcida do Havaí, porque ele fez um dos gols na histórica vitória do Ercílio no estadual sobre o Figueirense, ainda na fase de grupos por 4x1. O Ercílio vencia por 2x0, tomou o gol do Figueirense, depois o Dentinho fez o terceiro e dali para frente o Ercílio Luz conseguiu atropelar o Figueirense na questão de volume de jogo. Olha, o Dentinho chegou no Ercílio no ano passado para disputar a Copa Santa Catarina. Ele foi titular do técnico Raul Cabral, que trabalhou no Havaí por algum tempo, sempre pela ponta. É um atleta que tem facilidade de jogar pelos dois lados do ataque, tanto pelo esquerdo quanto pelo direito. O que chama atenção é que o jogador para o Campeonato Catarinense teve uma grande evolução. Ele foi de um atleta que era regular na Copa Santa Catarina para titular absoluto no Campeonato Catarinense. Então, talvez, a qualidade do elenco que o Ercílio montou no estadual fez com que o jogo do Dentinho fluísse de uma melhor maneira. É um ponta que joga muito para o time. Acho que isso é essencial para o técnico Barroca. O Havaí vai precisar de um estilo mais reativo na Série A, uma equipe com valores defensivos. O próprio Barroca gosta de utilizar bem a velocidade dos pontas para desafogar o time. E o Dentinho é um atleta que vai contribuir muito com o sistema defensivo também. É um jogador que volta muito para recompor, não fica esperando bola no pé, não é um atleta que tem dificuldade para voltar. Não, não, pelo contrário. Ele volta muito até a linha de fundo, muitas vezes, para recompor e tem chegada no ataque. O que dá para destacar do jogador também é que é um atleta que fecha muito na grande área. É um jogador que faz gols. A gente tem aqueles pontas que são bons de drible, que criam jogadas pelos lados, que dão amplitude para a equipe, mas que muitas vezes não tem a condição de entrar na área e de fazer gols. O Dentinho é esse atleta. Inclusive, nesse gol do Figueirense que eu citei, a bola é cruzada de um dos lados e ele, como ponteiro, ele entra na área, ou seja, ele fecha o segundo pau e acaba fazendo gol. Ele também faz algo parecido contra a Chapecoense, no Campeonato Catarinense. Teve gol de cabeça dele também no estadual. Agora, é claro, é um jogador de uma equipe que não tinha divisão nacional indo para uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. É difícil imaginar que o Dentinho seja titular, que seja um atleta indispensável para o time do Eduardo Barroca. Mas eu acho que nesse pensamento do Havaí, de ter atletas voluntários, um time com dificuldades financeiras também, acredito que o Dentinho é uma boa aposta e pode contribuir com o Havaí ao longo do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, Nação Havaiana, gostaram das informações sobre o Dentinho? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Valeu!